Oh meu povo cheiroso, eu cheguei, como é que vocês estão meus queridos? Como que vocês tem passado os dias? Eu estou bem, graças a Deus. Quem foi que deu os calotes aqui neste canal ontem? Quem foi que deu os canos por aqui? Fui eu mesmo, tô aqui gente. Eu não apareci aqui ontem, né? Não apareci. Gente, é muito, é muita faxina, cara. Eu pensei assim, vou acordar bem cedinho, vou começar a limpar essa casa e depois eu vou fazer um vídeo de os anos da semana só com as mãos. Consegui fazer? Não consegui, porque eu terminei, eu estava tão cansada que eu falei, Jesus, gente, eu termino de limpar a casa, eu fico, ô caco, vocês, ó, na segunda-feira, lembra da Thaís? Lembra que ela está na peleja, eu estou na peleja de segunda-feira, gente. Aquela faxina bem daquela braba mesmo. Então eu não vim aqui, mas, mas, não apareci ontem, porém, todavia. Essa semana, algum dia, que eu ainda não sei qual é, mas vai ter dois vídeos aí daqui, nessa semana ainda, um dia aí vai ter dois vídeos pra vocês, pra compensar. Ontem que eu não apareci aqui, aí eu deixei vocês assim. É bom que vocês ficam um pouquinho de saudade de mim, porque vocês me veem aqui todos os dias, mas daqui a pouco vocês estão enjoando na minha cara. Gente! Passei no boticário, passei no boticário, porque eu ainda não esqueci do que eles fizeram com a gente. Já falei pra vocês que eu não vou parar de falar, enquanto eu não esquecer, vai ser difícil esquecer, vai ser muito difícil esquecer mesmo, o que eles fizeram com aquela linha lá, que eu nem vou citar o nome aqui, aquela linha que era pra cheirar uma coisa e não cheirou. Eu não esqueci, mas eu passei lá pra lembrar as meninas que não gostei, e falei pra elas, não gostei, porque eu passo lá na frente e vou... Ô gente, eu passo lá, eu só dou uma olhadinha e falo assim, ó, eu não gostei. Elas já tentavam, hein, gente? Olha só, saiu alguns kits de Natal, da... Eu ia falar Natura, gente, Natura tá impregnada na minha mente. O Boticário. E dentre todos os kits que eles colocaram até agora, né? Porque vocês sabem, né? Pra daqui a... O mês que vem aparece um outro kit, mas os kits de Natal aí, porque os kits de Natal já tá bombando aí. O único que eu me interessei, me interessei de verdade, de verdade mesmo, foi esse aqui, Brasil. Foi esse aqui. Aí eu trouxe, assim, eu coloquei até um vestidinho meio assim, tipo, camponeso, assim, amarelinho. Depois eu vou mostrar pra vocês no final do vídeo esse look. Eu amo esse vestido e vou mostrar pra vocês. Gente, foi o único kit que eu quis comprar aí dos kits de Natal da O Boticário. Foi esse aqui, eu vou estar mostrando pra vocês. É, gente, a caixa tá linda, é uma caixa mega durinha. Aqui tem uma fita, ó, uma fita de seda. Tá escrito, alegria em viver, dias leves, brilho nos olhos, mais amor, alegria em viver. Olha só, é, brilho no olhar, tá escrito aqui, ó, é em dourado, que sai pra fora, assim, sabe? Como se fosse um 3D, assim, da escrita. Gente, eu amei. Aí vocês falam, Thaís, o que que tem dentro dessa caixa? Qual kit é esse, querida? Vou mostrar pra vocês agora, gente. Olha isso aqui. É o kit Lily e o Lily já veio nessa nova versão. Eu falei assim, eu preciso. Eu preciso, porque eu tenho que levar pra minhas amigas lá do canal, porque eu considero tu como amiga. Vocês são ligados nisso, né? Preciso mostrar lá se teve alguma diferença, se reformular. Porque o Boticário é assim, o Boticário, quando muda um frasco, tu tem que ficar com a joreia em pé, porque lá vem reformulação. E veio assim, gente, esse perfume de 75ml, que é o parfum do Lily, já no novo frasco. E o hidratante, aí os bichos, eles são tão salatários, que vai sair, gente, um hidratante também com frasco novo. Mas não, eles colocaram aqui o frasco antigo mesmo. Então, o kit tá assim, gente. Eu tinha esse outro meu aqui, que é do acetinado. Então, é o acetinado mais icônico, mais conhecido. Hoje, cara, é o acetinado Lily. E eu tinha o meu aqui, que tá desse tanto usado. Aí, gente, eles vão mudar, tá, o frasco. Acho que no próximo ciclo já, e quando mudar, eu vou comprar, apesar de ter já um novo aqui. Eu vou trazer pra vocês o novo frasco aí, que vem muito parecido com o frasco do parfum, que eu já volto a mostrar pra vocês. Mas esse veio antigo, assim, tá vendo? Thaís, você viu a diferença? Calma aí, que eu vou te falar tudo, viu, querido? Tenha calma. Gente, pelo amor de Deus! Que frasco é esse aqui, Brasil? Brasil, eu olhei isso aqui, eu falei assim, cara da riqueza. É a cara... Gente, olha esse frasco. Olha isso aqui. Aí, eu... Do Lily, eu só tenho esse, que era os de... Diz que é de 30ml, que era assim, tá? Esse aqui é um Lily. Mas, ele estava assim, com essa bombinha. Aí, depois, eu não sei se chegou a vir nesse formato aqui, ó. Eu acho que o Lily, tradicional, acho que chegou a vir assim, né, gente? Eu não sei, porque eu não tenho. Gente, eu achei muito mais bonito esse aqui. A tampa, gente, dá todo diferencial. Sabe por quê? Porque, quando eles fizeram o Lily, eles trouxeram nessa bombinha aqui. Ficou muito bonito e tal. Tem pessoa que acha uma droga, essa bombinha. Mas, assim, gente, ela tem um mistério, tá? Aqui tem uma flechinha, tá vendo? Tem uma flechinha. Aí, tu gira, aí ele funciona. Ó, ó, ele funciona. Se tu deixar assim, aberto, ele vai evaporar todinho. Porque da minha cunhada evaporou todinho, viu, gente? Aí, tu tem que fechar. Olha que cheiro maravilhoso. Aí, tu tem que fechar. Então, fechado, aberto, fechado, aberto, fechado, aberto, entendeu? Se você fizer... Agora, se tu tentar borrifar assim, ó, não sai, gente. Não sabe porque tá lacrado. Tá lacrado, querida. Então, vamos fazer um tutorial de como usar essa bombinha. Olha só. Assim, retinho. Assim, ele tá fechado, viu, querida? Então, assim, ele não vai sair, não. Aí, tu tem que girar. Ó o tutorial, ó. Tu vira. Aí, ele borrifa. Olha só. Eu não vou gastar muito, não, porque isso aqui vai sair desse linha, gente. Pelo amor de Deus. Ah, isso aqui não tinha tampa. Era o bagulhete ali que fazia assim. Aí, eles trocaram por isso aqui. Aí, ficou assim, um perfume bem bonito, né? Um frasco lindo, tal. Cheiroso, mas sem tampa, gente. Um perfume sem tampa é igual um corpo sem alma. Não dá, gente. Não dá, não. Aí, eles fizeram esse frasco. Olha essa tampa, querida. Olha isso aqui. Ó, o borrifador. Olha que linda essa tampa, gente. Eu compro produto, eu quero que venha com tampa. Eu não quero uma coisa sem tampa. Não quero. Olha como é lindo, arredondado. Aí, tem esse mesmo metalzinho aqui, tá vendo? De 75 ml também. Ele é mais arredondado. Gente, tá a coisa mais chique e linda dessa vida. Olha isso. Tá, assim, deslumbrante esse frasco do Lily. Foi o único kit que eu quis comprar de verdade. Thaís, querida, fala pra mim. Gente, e esse borrifador? Olha isso. Gente, é muito fino. Muito finesse, muito fino. Fala pra mim aí, porque eu tenho um restinho aqui, ó, desse antigo. Se eles estão iguais. Olha a minha cara. Tá, assim, o restinho do restinho do restinho do gente. Eu já provei, já usei, já vi a diferença. Thaís, então tem diferença? Tem, tem a diferença. Tem a diferença. Ai, pegou no meu nariz. Gente, o que aconteceu aqui? Acho que foi a primeira vez que eu peguei algo reformulado. Porque eles podem falar que não, mas eles mexeram sim. Porque nós, nós não somos tontos, palhaço. Vocês mexeram aqui sim, baticário. Gente, olha só. O que que eu sinto de diferença dele pro antiguinho aqui, ó. Pro anterior. Ele está menos... É, foi isso que eu senti. Ele está menos adamascado. Vocês sabem que esse perfume, ele é lotado de damasco. Ele é lotado. Ele tem muito lírio. Ele tem muito damasco. E é aquele damasco, é bem característico do cheiro do damasco mesmo, sabe? Não é um damasco que está lá sumidinho. Não, ele se apresenta. Ele aparece muito aqui. É uma das características do lili. É essa mistura do pêssego e do damasco, sabe? E do lili, e do lírio. Então, são três notas que na minha pele sobressaem demais deste perfume. Que é o damasco. No caso, seria esse aqui. O damasco, o pêssego e o lírio. O que eles fizeram nessa versão? Eu gostei. Eu particularmente gostei. Por quê? Gente, eu tinha um desse de 75 ml. Eu não dei conta. Eu tentei. A minha região é muito quente. Eu já expliquei isso pra vocês. Que aqui é quente, gente. É sensação de deserto. Sério mesmo, assim. Aí, eu peguei. Eu tinha essa aqui que veio num kit de Natal. Que foi até minha cunhada que me presenteou com kit de Natal. Que vinha várias coisinhas. E vinha esse de 30 ml. ML vinha o Rolom. Aí, veio esse de 30. E eu já tinha o de 75. O que eu fiz? Eu dei. Eu presenteei uma pessoa com o de 75. Porque eu não dava conta de usar. E fiquei só com esse de 30 aqui. Porque esse lado damascado dele. Esse cremoso. Porque o damasco, ele traz isso. Esse perfume, ele é muito ambarado, gente. Ele é imensamente ambarado. E esse pêssego e damasco. Dava mais força ainda pra esse âmbar. Então, ele ficava... Ele me enjoava muito. O que que aconteceu aqui? Então, assim. Foi uma das únicas reformulações que eu gostei do Boticário. Pra minha região. Tá bom, gente? Minha região, que é muito quente. Eles diminuíram esse adamascado. Então, ficou assim. Muito. Sobressaiu o lírio. Essa versão antiga, o lírio, ela ficava brigando ali. Porque o nome é lili, né? Então, a nota que deveria sobressair era o lírio. Mas não. Era o damasco. Pelo menos na minha pele. E das pessoas que usam esse perfume aqui. O que mais sai é o damasco e esse pêssego. E depois o lírio. Agora, gente. O lírio ficou em evidência. Essa parte da mascada ficou mais pra baixo ali. Ela não fica brigando com esse lírio. E o pêssego também deu uma diminuída. E o lírio sobressaiu. Então, ele pra mim, na minha região, pra minha pele, ele ficou bem mais usável. Gente, bem mais usável. Esse aqui, ele até sumia. Ele não ficava... Ele não... Ele fixava muito, mas não projetava. De tanto que ele era ambarado na minha pele. De tanto que ele ficava cremoso. Ele ficava muito rente à pele. Esse aqui, eu amei. Eu amei a embalagem. E eu amei essa reformulação que eles fizeram. Porque eu sinto... É nítido na minha pele que ele ficou menos adamascado. Gente, está menos adamascado. Ele está exalando mais. E isso eu amei. Porque o outro, o hidratante, exalava muito mais do que o próprio parfum. Quando era nessa versão aqui. Então, agora, ele está projetando mais. Porque ele ficou menos ambarado. É um perfume que tem o lili... O lírio. Que ele tem o lírio em evidência. Você precisa gostar de uma floralidade branca. Pra você que não conhece. Mas eu duvido, né, gente? Que tu não conhece isso aqui. Ele tem gardenia. Ele tem a mandarina. Mas a mandarina aqui, gente. Ela é bem... Ela é bem... Tímida. Ela não aparece, não. Aqui, o que comanda mesmo. Nessa nova versão. Nessa nova fórmula. Que eles não vão falar. Mas está sim, mexido. É o lírio, gente. O lírio. Aí, depois. Foi só depois que se apresenta. Esse é damascado. Do damasco. Esse pêssego. É um perfume suculento. Ele é um perfume que ele tem... Ele é corpo. Ele é robusto, sabe? Ele tem corpo. Ele tem presença. Ele não ficou tão rente a pele. Quanto essa versão ficava. E eu estou assim. Eu estou apaixonada. Agora, eu estou esperando o Lode Lily. Que é lá uma colônia desse lili. Que eu vou comprar sim, com certeza, gente. Eu acho que eu pego amanhã. Já vai ser lançado na esloja. Dia 1º de novembro. Mas acho que amanhã. Na quarta-feira. Eu já consigo pegar. Começo a provar. Para trazer resenha para vocês. Eu amei o frasco. Eu amei. Para mim, essa reformulação. Foi muito, assim. Muito, muito boa. Porque aí ficou melhor, sabe, gente? Para usar. Porque eu não consegui usar muito bem. Esse perfume. Esse perfume. Agora, vamos falar do hidratante, gente. O hidratante. O novo e o antigo. O que eu achei? Está o mesmo cheiro. O mesmo cheiro, gente. Eu não vi diferença. Eu vi uma diferença. Que eu também amei. Que é o quê? A textura. Gente, em mim, está igual, tá? O cheiro está igual. Agora, a textura. Deixa eu pegar mais um pouquinho desse. A textura, gente, desse pote aqui. E olha que o pote é igual, tá? Eles são iguais. Mas esse meu, já tem uns três anos que eu comprei. Eu senti diferença. Que ele está mais emoliente. Esse aqui, ó. Que veio. Os novos agora. E agora vai vir o do pote novo. Vamos ver como que vai estar. Mas eu senti esse que veio agora. Nesse perfume. Nesse kit. Eu achei ele mais fluido. Esse aqui. Ele é mais difícil. Mais grosso. De espalhar. Thaís, mas é o mesmo frasco. Sim, é o mesmo frasco. Mas pode ter uma. Pode ter tido uma alteração. De textura aí. Porque o meu foi comprado. Há uns três anos atrás. E agora. Quem está comprando. Gente, olha o cheiro. Maravilhoso. Gente, esse hidratante é maravilhoso. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. O cheiro do hidratante está igual. Não vi diferença de potência. Não vi diferença. Esse meu tem uns três anos de idade aí comigo. Esse chegou essa semana que passou agora. Que eu comprei o kit, né? Está vendo? E agora. Esse próximo mês de novembro. Ele já vai vir diferente o frasco. Que vai ser arredondado como perfume. Chegando aqui para mim. Eu já vou testar a textura. Eu vou testar a textura dele. Vou testar o cheiro. Para ver. E venho. Faço resenha para vocês. Comparando com esses aqui. Está bom, gente? Eu senti diferença sim. Nesses, apesar deles carregarem aí. Olha. A cor da tampa é diferente. Está vendo? Que esse aqui, olha. Ele está mais amarelar. Assim. É mais dourado. E esse está mais... Um dourado mais queimado. Está vendo? Esse é o antigo. E esse é o mais novo. Mas isso pode acontecer mesmo, viu, gente? Mas eu senti uma diferença. Que esse está mais fácil de espalhar. Porque vocês sabem que os acetinados. Eles são difíceis, né? Eles são mais grossos. Difíceis de passar na pele ali. E esse aqui. Não sei. Talvez seja pelo tempo que eu já estou com ele. Ele mudou a textura. Ficou mais grosso. Não sei dizer. Mas chegando para mim. O do novo pote. Que agora em novembro. Chega do novo pote. Eu já faço resenha para vocês. Comparativa, tá bom? Se eles mexeram na fórmula. Como que ele está. Hidratação. Porque vocês sabem que esses hidratantes acetinados são power, né, gente? Eles hidratam mesmo. Eles trazem água mesmo para a pele. E isso é muito legal. E o cheiro está aqui, ó. Dos hidratantes. Aqui é do perfume antigo. E essa é da versão nova. A versão nova está mais floral. Menos a da mascada, viu, gente? Eu gostei muito. Para você que mora em região aí, Zayquentes. Norte e Nordeste. Vai amar essa nova reformulação. Que eles não vão falar, claro, com certeza. Mas nós sentimos sim. Eu senti pelo menos, gente. E eu achei assim, a cara da riqueza. Essa tampa. A tampa, gente. A tampa. Ela é a cereja do bolo. Ela é a cereja aqui do perfume, gente. As tampas são muito lindas. E eles vieram agora nessa tampa. E eu achei assim, tipo, o máximo de verdade. Deixa eu mostrar para vocês. Eu vou mostrar meu look também. Porque eu não posso esquecer. Porque eu sempre esqueço. Eu estou usando o Terra 4 Orquídea, que é Nina Secret com Eudora. Esse batom. Olha isso. Eu amo esse batom. Essa sombra, gente. Vocês sabem que eu só estou usando. Eu só estou usando essa paleta, né? Eu só estou usando essa paleta da Oboticário. Que aí eu venho o quê? Com o Lili. E venho também, assim, com essa paleta maravilhosa. Gold, que é o meu Tad Gold Edition, da Make B. Deixa eu mostrar para vocês. Gente, essa paleta aqui. Se vocês compraram essa paleta, vocês não vão comprar sombra por um bom tanto de anos. Porque, nossa, está suja, hein? Caramba, que suja. Gente, eu passei esse aqui. Que é a cor que vocês sabem que eu amo essa cor. Que é uma mostarda. Que eu sempre... Eu vinha bastante com vídeos usando mostarda. Eu passei esse por baixo aqui. Aí eu vim, peguei este marrom aqui, ó. Esse marrom bem quente aqui. E dei só um pouquinho aqui, ó. Para dar um pouquinho de profundidade nos cantos. Nos cantinhos aqui e embaixo aqui, ó. Mas bem pouquinho, sabe? Então ficou assim essa cor mostarda. Essa cor mostarda aqui que eu passei. Levei até aqui acima. Aí depois eu peguei esse mais quente, esse marrom mais quente. Só dei uma profundidade aqui nos cantinhos, tá bom? Foi assim que eu usei o blush. Eu usei esse blush aqui, que eu estou usando esse blush. O iluminador, eu usei este iluminador. O contorno, eu não usei dela hoje, tá, gente? Eu usei um outro contorno de uma outra paleta. Que também é a da Ooticário, que eu já mostrei para vocês. É amando demais essa paleta, gente. Ela é super, assim, usável, de verdade. Deixa eu mostrar para vocês que eu estou com esse vestido bem camponesa. Bem camponesa esse vestido. Olha isso, gente. Aí, caramba, depois que eu coloquei, eu percebi que eu estou com uma calcinha azul. Gente, estou com calcinha super baixa, está aparecendo. Mas aí eu fiquei com preguiça de trocar. E eu falei, vai ficar assim mesmo, porque hoje eu não vou sair. Se vocês podem ver, não sei se vai dar para vocês verem aí. Eu estou com a calcinha azul. Gente do céu, é me dá loucura. Deixa eu mostrar para vocês. Está vendo como que ele é? Gente, eu amo vestido. Gente, eu amo vestido. Eu amo vestido, Brasil. Olha isso. Aí, se você coloca uma rasteirinha, você fica dia a dia aí, um almoço, um jantar, em família. Se você bota um tamanho, uma sandália. Essas de acrílico que está usando agora. Pronto, gente. Já muda totalmente. Aqui eu estou com um cinto branco, ó. Também. Tem um cinto de couro. Aí, tem esses penduricalhos aqui, que eu ando e fico fazendo barulho. E eu gosto. Gente, ele é uma gracinha, esse vestido. Ele é uma gracinha. Olha isso. Ele é uma graça. Aí, ele tem florzinhas amarelas, sabe? Bem pequenininho. Bem camponesa mesmo. Bem camponesa mesmo. Gente, eu vou tentar gravar um vídeo de uma receita lá para o nosso outro canal. Eu estou seguindo já. Não está, né, querida? Por que tu não está seguindo o meu outro canal, crente? Gente, segue lá. Hoje eu vou tentar subir. Eu vou tentar. Se não der hoje, eu vou subir amanhã. Um doce que eu faço, gente, que é assim, ó. Ai, meu Deus. É delicioso. É delicioso. Eu quero fazer a receita desse doce para vocês, tá bom? Então, se não subir lá no outro vídeo, que é dia a dia com Thaís na casa, se tu não segue ainda, por favor. Por favor, hein? Se não der hoje, eu subo amanhã esse vídeo fazendo essa receita, gente. Quando todo mundo que prova esse meu doce, que eu não vou falar do que que é. Não vou falar, não. Todo mundo que prova esse doce meu, pede a receita, gente. E assim, ó. Fica maravilhoso. E eu quero fazer lá no outro canal para vocês, tá bom? Deus abençoe todos vocês. Amanhã eu estarei de volta. Essa semana eu não vou falhar mais em um dia. Deus abençoe. Fique com Deus. Já conhece essa nova versão de Lili? Comenta aí que eu quero saber tudo. Beijo, beijo. Tchau, tchau.